Vox Volkswagen, é na Vox! E Viva Bertolini, sua casa, sua vida! Apresentam, Bom Vivan, ano 8! Um oferecimento, Sacaro, simplesmente exclusivo! Mackenzie, Eco Energizing! Bom, já está no seu vídeo o relógio que o Giba está usando da Berson, está bonito hein Giba? Muito bem, a gente falou no primeiro bloco, eu abri o relógio no intervalo. Preste atenção hein, o dia dos pais está chegando e tem um presente que todo pai adora receber. Já está na sua tela os maravilhosos relógios da Berson. A Berson tem quase 45 anos de história, de existência de um grupo super, super, super responsável na venda de joias em todo o Brasil. A Berson, para você ter uma ideia, ela trabalha com os principais modelos das marcas Cartier, Calvin Klein, Omega, Montblanc e Vittorinox. Gente, a Berson aqui em Florianópolis você encontra no Floripa Shopping e esses relógios que eu trouxe esta semana estão maravilhosos. São três modelos para cada gosto de pai. A Berson você encontra em Florianópolis no Floripa Shopping. Olha, hoje o nosso programa, como você já sabe, desde o primeiro bloco a gente está recebendo o Giba, conversando com a gente. Lembrando que para você que entre os dias 2 e 4 de setembro, em Jureira Internacional, no Jureira Sport Center, junto com o Mundo Tênis, a gente vai fazer o primeiro Bom Viva Cup, um torneio de tênis. Se você quiser se inscrever, é só acessar www.mundotênis.com.br O torneio super bacana, envolvendo várias categorias, uma premiação em dinheiro e também com alguns prêmios que a gente vai fornecer e vai avisar para vocês ao decorrer deste mês de setembro. Então preste atenção, entre os dias 2 e 4 de setembro tem o Bom Viva Cup. Eu vejo, eu também tive a oportunidade de ver, foi uma viagem de estudo, junto com os meninos da CIMED e da Sky. Acabou o jogo, todo mundo foi para o seu iPad, para o seu Blackberry, para o seu iPod, para o seu iPhone. Todo mundo conectado com o Twitter e o Facebook. Não encontrei nenhum registro oficial do Giba. Você prefere, você não gosta de computador ou você prefere ficar afastado das redes sociais? Não, eu estou afastado. Acho que as redes sociais você, lógico, você tem uma... É uma coisa muito bacana você ter essa proximidade com os fãs, com todas as pessoas que gostam de acompanhar tudo. Eu vou falar aqui no teu programa de primeira mão, eu estou fazendo um site oficial. Eu já tive alguns, mas agora estou fazendo realmente um site... O Giba7, exatamente. Giba7.com.br É, mas uma coisa bem mais profissional, tanto que até através do pessoal da Sky, eu vou fazer com a mesma empresa que fez o da Gisele Bündchen. Então é uma coisa realmente grande. E ali sim, aí eu vou fazer o Facebook, vou fazer o Twitter. Mas quando eu fiz só por fazer, acabou me dando alguns problemas justamente com isso que você está falando. E eu acabei deixando para lá. A Sky é a nova parceira da CIMED, da CIMED Sky, do time de Florianópolis. A importância, cara, eu queria que você desse um depoimento da importância de empresas investirem, porque chega na hora do campeonato, na Sport TV ou na própria Globo, o nome delas não sai. Sai o Florianópolis contra o Minas. Porém, as empresas estão lá persistindo, agregando valor ao esporte. Eu acho que deve ser fantástico ter uma empresa do tamanho do porte da Sky. A Sky fez uma festa muito grande, tempos atrás em São Paulo, reuniu o Hebe, reuniu o Gisele Bündchen. E você e o Bruninho, vocês fizeram um depoimento. Esse elo é bacana, né? É bacana. É muito importante. Eu já dei várias declarações que a Sky hoje, ela foi a responsável pelo boom e a inflação que aconteceu no mercado brasileiro no vôleibol. Porque dois anos atrás, quando ela trouxe o Gustavo, o Marcelo, o Marcelinho, o Rodrigão e eu, que nós estávamos jogando fora, eu estava na Rússia, o Gustavo estava na Itália junto com o Rodrigo e o Marcelo estava na Grécia, se não me engano. Então, assim, foi... Quando eles trouxeram a gente, eles viram que precisava, os outros times viram que precisavam se reforçar. Então, ali foi que o mercado começou a subir. Até que veio hoje o RJX também, devido à Olimpíada, devido à Copa do Mundo, a todas essas coisas. Mas eu considero a Sky como o ponto-chave para fazer com que isso acontecesse. E o casamento foi perfeito. Eu acho que não poderia ser melhor a filosofia da CIMED, a filosofia de como o time da CIMED joga. As duas são vermelhas. As duas são vermelhas. Com o profissionalismo, realmente, de uma empresa do porte da Sky, que é uma empresa multinacional. Eu só gostaria, e aí eu faço um pedido, assim, para todas as autoridades que possam colaborar, que a gente consiga ter, logo, em breve, um ginásio decente para um time como é a CIMED e a Sky. Porque, olha, Capoeirão é a casa da CIMED, é um lugar onde a gente gosta, mas a gente merece uma coisa... O torcedor merece melhor, merece uma instalação com ar-condicionado. No verão é muito quente e a gente percebe o esforço de todo mundo, toda a equipe técnica, dos jogadores, da própria empresa que faz a transmissão, só que o ginásio não colabora mesmo. Você vai ver o que vai ser o verão ali. É, eu joguei contra, agora estou a favor, ainda bem. Mas foi uma coisa muito engraçada isso, até porque no primeiro dia que eu estava vindo para cá, o piloto do avião, ele estava parado na porta e ele falou, Giba, por favor, pede para o pessoal fazer um ginásio, porque a gente quer encher mais e não consegue. Não consegue, é. Giba, você já morou na Rússia, no Brasil, chegou a morar na Itália também? Seis anos na Itália, dois anos em Moscou, dois anos na Rússia e aí o resto... Que peculiaridade tem a Rússia, por exemplo, porque é um frio muito drástico. É grande, é grande. Eu peguei o inverno, o campeonato lá na verdade é no inverno, vai de setembro a maio. Que temperaturas? Eu peguei cinco meses de menos 30, fixo. Mas não é como capoeirão, a calefação... Não, é preparado. Eu costumo falar que eu passo mais frio em Curitiba do que eu passava na Rússia. Agora, é possível, todo mundo fala, é possível falar que as mulheres russas são realmente muito bonitas? São. Acho que o leste europeu em si, ela tem uma particularidade na beleza feminina muito grande. A sua esposa também, ela é romena e ela é do mundo esportivo também, né? Ela foi capitã da seleção romena por 20 anos. Isso facilita na hora do comando, no dia a dia, de entender, concentração, viagens? Com certeza. Isso é uma coisa que ajuda demais, demais, até na explicação que ela dá para as crianças. Porque ela conviveu, ela vivenciou isso. Então, ela sabe como explicar e como mostrar para eles que aquilo ali é realmente um trabalho. Que língua? Qual é a língua, primeira língua dos seus filhos? O português, não tem como. É o português? É o português. Mas a gente tem uma escola, uma vivência hoje bem grande, né? Tem, a Nicole hoje ela já fala o português, o inglês, o romeno e o italiano. Tem muita diferença entre jogar para um clube e para a seleção brasileira. A cobrança é diferente, por exemplo, assim, eu acompanho o João Adib na CIMED, ele fica do lado da quadra e quando perde ele fica com uma fera. Claro que na seleção tem o Bernardinho e tem toda a proporção de um país. Mas ali um time tem um dono, tem os interesses na seleção, então tem os interesses da nação. É diferente ou é sempre pressão? É sempre pressão. A gente tem que aprender a conviver com isso porque realmente essa cobrança que a gente tem e acaba sendo uma coisa gostosa, eu te confesso, porque essa adrenalina, a gente busca essa adrenalina, né? E essa adrenalina é o que acontece ali dentro com a cobrança, com os jogos, com a derrota, com a vitória, com toda essa parte é muito... é gostoso, acaba sendo uma coisa gostosa. Bom, muita gente fez as perguntas pelo Facebook e eu acho que isso é muito bacana, essa comunicação. Já que o Gilberto não tem, você aproveita o Facebook do Léo Coelho. A Luana Rec, ela perguntou como é que você se sente despedindo a seleção logo após as Olimpíadas de 2012? Isso já é um fato, 16 anos já de seleção. É hora de sair ou você não quer ir tocar no assunto porque deve dar uma dor na barriga? Não, dá um aperto no coração mesmo, Léo, porque como eu te falei, a minha vida, né? Praticamente desde os meus 15 anos eu estou na seleção brasileira. Então vai ser uma coisa triste, vai ser uma coisa bem triste, mas todo mundo chega a hora, né? O Juliano Pereira Azevedo está perguntando, quer saber como é que você está achando de morar em Floripa. Você ainda não se considera um morador de Floripa, né? Como a gente estava conversando antes, a minha época, todos os verões que eu passei, eu vinha muito para cá. Então eu acabei me apaixonando pela cidade, né? Juliano Internacional é um lugar que te chama a atenção pelo fato de ser bem planejado, seguro? É um lugar que você gostaria de ver seus filhos serem criados? Provavelmente vai ser onde eu vou morar. O Roberto Rodrigues quer saber se você tem alguma lesão através, se você é um atleta profissional, ele quer saber se você sente dores, até quando o corpo vai aguentar e se você vai dormir assim, porque ele falou que ele deu uma entrevista com o Giovanni, ele disse que o Giovanni tinha horas que ia deitar com muita dor. Você passa por isso também? Passa. A gente... O nosso... Eu costumo sempre dizer que se eu pego a pessoa que inventou o esporte e a saúde de alto nível, eu dou um belo de uns tapa na bunda, porque a gente briga o tempo inteiro com o limite do corpo, a gente briga o tempo inteiro para estar no limite, para estar bem. Então a dor é inevitável. E você realmente, dependendo do período, da época que você está treinando, na fase de treinamento realmente, você tem dores do joelho, tornozelo, as costas, o ombro. Uma paulada daquelas que você recebe no saque, não dói o braço, cara? Não. Está calejado já. Porque outro dia eu estava vendo o jogo e falei, pô, como parece a bola ser macia. Daí de repente a bola parou do meu lado e eu peguei a bola. A bola é muito dura, cara. É dura, é dura. E tem esse russo agora, esse 2,18, que estava nessa liga mundial, ele estava sacando 125 por hora. O meu braço quebra. Ah, quebra. Carlinhos Scouts, quer saber se você já está em... O entrosamento do vôlei é mais rápido do que o futebol? É, porque a gente tem a facilidade também de jogar com o Bruninho e o Gustavo, eu jogo na seleção. Então a gente acaba treinando o ano inteiro e já vem de muito tempo treinando junto. Então isso facilita bastante. E é mais fácil. Eu acho que é bem mais fácil. Giba merece presente. Vou te dar um presente da Mackenzie, que é a nossa nova patrocinadora. Olha, uma camisa polo linda. A Mackenzie está com uma coleção nova maravilhosa. Inclusive eu levei o Bruninho semana passada. O Bruninho foi num casamento. Tem foto no meu Twitter. O Bruninho estava bonito no casamento. E Giba, eu vou te dar outro presente da Mackenzie, que você vai adorar. Esse aqui eu tenho certeza que eu acertei em cheio. É um presente da Mackenzie. É uma promoção da Mackenzie do dia dos pais a partir de amanhã, segunda-feira. Quem comprar acima de 400 reais vai ganhar um kit para o vinho. Eu sei que você é um apreciador de vinho. Então assim, todo mundo que comprar acima de 400 reais na Mackenzie, nas lojas de Mackenzie, vão ganhar um kit com abridor. Explica aí. Isso aqui é para não escorrer o vinho. Esse é para não escorrer. Esse é para tapar caso... Caso sobre. Caso sobre. Esse para abrir. E esse daqui que é a argolinha que você coloca para não derramar o vinho. É difícil sobrar vinho, né? É difícil. Isso quando não falo. Hoje no nosso programa a gente está recebendo o Giba, melhor do mundo em 2004 nas Olimpíadas, o melhor da Liga Mundial em 2006, em 2006 o melhor do Mundial, em 2007 Copa do Mundo. Dá para dizer qual é a competição mais importante, aquela que dá mais sabor de uma vitória, é as Olimpíadas e depois vem o resto? É. É? As Olimpíadas... A que dá mais visibilidade, é a história. Eu acho que o atleta, o sonho de um atleta é chegar numa Olimpíada. Tanto que quando você está na Vila Olímpica, existem vários atletas que já ganharam a medalha só por estar ali, por se classificarem para uma Olimpíada. Sempre que você foi nas Olimpíadas, você foi casado ou teve alguma época que você foi solteiro? Eu fui em 2000, eu estava... Em 2000 eu estava... Não, eu não morava. Eu era noivo. Olha lá o que tu vai falar aí. Não, não. Eu era noivo. Em 2000 eu era noivo. Então sempre... Porque todo mundo fala que é uma loucura o que acontece, né? Quem é solteiro se dá bem na... Se dá bem. Se dá bem. Mas isso mexe um pouco também com isso que eu estava falando agora. Se você vai para lá só para participar, a coisa acontece de outro jeito. Que não é o caso do vôleibol, né? Que não é o caso do nosso caso. E até porque o vôleibol é um esporte que começa no primeiro dia, é o único esporte que começa no primeiro dia e acaba no último. Então é as Olimpíadas inteiras, você está concentrado o tempo inteiro para aquilo ali. Então é mais complicado. O resto tem alguns esportes que vai... Três, quatro dias já acaba e o pessoal acaba ficando na vila. Aí vira diversão. Aí vira bagunça.